Bom dia São Paulo, bom dia São Paulo, uhuuu, se ainda estou em São Paulo, gente quem falou São Paulo acertou, eu só não posso falar para vocês o que é que eu vim fazer aqui em São Paulo, eu ainda estou aqui de pijama, minha mãe também, olha ela ali, nós duas a gente estamos aqui de pijama, a gente separou todas as roupas, o tênis, olha aqui tudo, Agora a gente vai tomar banho para se arrumar para tomar nosso café da manhã, e eu vou mostrando para vocês os bastidores, o café da manhã, tudo, espero que vocês fiquem o dia todo aqui comigo, porque essa viagem não é minha, é nossa, tá bom? Amo vocês Gente, já estou aqui prontinha, eu e minha mamãe, agora a gente vai descer para tomar café da manhã, tomar café da manhã, é atrasado Estou com muita pão, vamos lá, quando a gente chega lá embaixo, a gente já está aqui no elevador, quando a gente chega lá embaixo, eu venho mostrar para vocês o meu café da manhã Gente, já chegamos aqui na parte que é as comidas que a gente pega de cima, olha aqui gente, que delícia, agora a gente vai pegar a nossa, né mãe? Agora a gente vai pegar a nossa comida, né? Vamos botar a luva e vamos pegar Gente, a gente tem o nosso café da manhã, olha aqui ó, olha o dedo da minha mãe Porque já a gente vai sair Minha gente, nessa correria toda, a gente ia lá para o quarto e minha gente, a gente ia esquecendo o, como é que é, o cartãozinho de abrir a porta Aí está uma correria, aí a gente ainda tem que ir para o primeiro andar, o primeiro andar é para o quinto, né? Não, mas tem que ir lá no quinto, depois eu sei que o pé, aí vai dar o carro Isso Gente, agora a gente... Isso aí, pegar aqui as bolsas Vamos pegar tudo e vamos simbora, né mãe? Bora Agora a gente vai pegar o carro Gente, estamos vindo aqui, já estamos aqui no carro Olha aqui a minha mãe Acompanhe as histórias, eu vou mostrar tudo para vocês, hoje o dia vai ser bem legal Acompanhe as histórias, eu vou mostrar tudo para vocês, hoje o dia vai ser bem legal Acompanhe as histórias, eu vou mostrar tudo para vocês, hoje o dia vai ser bem legal Acompanhe as histórias, eu vou mostrar tudo para vocês, hoje o dia vai ser bem legal Acompanhe as histórias, eu vou mostrar tudo para vocês, hoje o dia vai ser bem legal Acompanhe as histórias, eu vou mostrar tudo para vocês, hoje o dia vai ser bem legal Acompanhe as histórias, eu vou mostrar tudo para vocês, hoje o dia vai ser bem legal Acompanhe as histórias, eu vou mostrar tudo para vocês, hoje o dia vai ser bem legal Acompanhe as histórias, eu vou mostrar tudo para vocês, hoje o dia vai ser bem legal Acompanhe as histórias, eu vou mostrar tudo para vocês, hoje o dia vai ser bem legal Gente, olha aqui que fez a minha maquiagem, o Tio Vitinho amei a maquiagem, viu? Olha como eu tô aqui, a Tinha Fernanda, minha gente maravilhosa. Olha, minha gente, deixa eu te falar uma coisa, gente, esse sotaque, essa menina, ela é um estouro. Olha, eu sou apaixonada com você. Obrigada. Você que vai dar show hoje? Vou. Ah, então tá bom. A gente tá indo embora agora, né, Bia? Eu não vou mostrar a Bia não agora, porque, né, tem uma surpresa, né? Ah, você quer fazer? Eu achei que já saí de lá, tô aqui na van e, gente, eu tô aqui na casa de uma pessoa muito especial, que eu queria muito conhecer. Tô super ansiosa pra mostrar pra vocês. E acabamos de chegar, tá indo lá pro... Como é que seria o seu nome? Encontrar uma pessoa muito especial. Isso, isso. Acabamos de chegar. Gente, eu tava aqui na minha casa, de boas, não é, não, 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 com a companhia. E olha quem tá aqui. Oi, gente. Tô muito feliz. Vamos gravar vários vídeos pra vocês. Vamos gravar vários. E, sério, a gente não pode contar o que ela vai fazer aqui. Foi uma coisa super legal, mas ela tá aqui na minha casa. Agora a gente vai comer. Olha aqui o que a gente vai comer. A gente vai aqui comer. E encheu o bucho. Gente, a mais pipoca. Olha aqui, gente. Olha o cheiro. Tá chegando lá. Mentira, tá um pouco. O papo é quando? Um minuto. Pronto, 18, 18, 17, 16, 17. E aí, meu pai, que demônio. Hoje a gente vai me botar de um minuto. A gente vai me botar de um minuto. Gente, já pedi no Zoom. Eu tô indo embora. Olha aqui a Mari. Hello, gente. Ah, chegou. Chegou. Não. Tchau, princesa. Tchau, tia. Gente, já tô voltando pra casa. Olha aqui, ó. Pra casa não, pro hotel. Tô voltando pro hotel. Foi muito legal conhecer a Mari, não foi mãe? A tia Tânia. É aqui, gente, o caminho. Temos ido pra casa. Meu Deus, pro hotel. E é isso, né, mami? Vamos chegar lá, né? É, a gente vem falar com vocês. Bom dia, gente. Bom dia, São Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia. É, gente, hoje nós já vamos embora. Hoje nós... Bom dia, gente. Bom dia, São Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Hoje nós já vamos embora. Eu não queria ir embora, não. Tava tão legal aqui. Mas eu tô morrendo de saudade de todo mundo, de todo mundo, né? É, já já a gente vai... A gente vai se arrumar pra descer, tomar café e esperar pra ir pro aeroporto. Gente, agora a gente vai lá pro... Pro elevador. Pra gente descer, pra tomar café da manhã, né, mãe? É. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui os elevadores. Vamos esperar. Depois que a gente tomar café da manhã, a gente vai subir, pegar as coisas, a gente vai subir e ficar esperando, né, mãe? É, pra ir pro aeroporto. É isso aí. Cara, quando eu tô aqui com a Verônica, essa linda, a gente gravou ontem juntas, não foi, Verônica? Sim. Foi super legal, não foi? Uhum. E agora a gente vai aqui, tomar café, a gente já desceu, toma aqui embaixo já, e aí tá tomando esse café da manhã. Sempre que for ouvir, se utilizar as coisas, não fazer a mão. Obrigada. Agora eu vou lá comer. Já escolhemos aqui, olha aqui ó, suquinho de laranja, o meu, é, queijo, presunto, melancia, bolo, pão e pão de queijo, que eu amo. E minha mãe também tá ali, né, mãe? Com essa vista linda, tomando café da manhã, né, mãe? São Paulo é muito bonito, né? Olha ali, ela comendo pão de queijo, ovo e queijo e yogurte. Tá gostoso, mãe? O meu também, tá muito bom. Agora vamos aqui comer. Gente, já chegamos. Olha aqui ó, olha aqui, mamãe vai abrir aqui. Olha ali o nosso quartinho. Olha ali as nossas coisas, a gente vai pegar. Pra ficar esperando, né? Minha gente, tchau bicha, você é muito linda. Tchau porta, tchau cama, tchau, tchau travesseiro, tchau abajur, tchau TV, tchau espelho, tchau pra vocês. Eu amei conhecer vocês. Tchau armário, tchau banheiro, tchau banheiro, tchau, tchau, tchau. Tchau. Gente, o moço que vem dos pés buscar a gente, né, pra levar a gente pro aeroporto, já tá aqui ó. Olha aqui ó, já vai entrar aqui. Cheguei, Maseyo. Olha ela vindo ali. Deu erro, olha na porta. Cheguei, Maseyo. Cheguei, Maseyo. Cheguei, Maseyo. Cheguei, Maseyo. Cheguei, Maseyo. Obrigado.